Vamos falar agora de um assunto bom. Estamos recebendo aqui o professor Antônio Amaral, que é professor, licenciado em matemática, mestre em matemática, doutorado também, ele está cursando ainda, doutorando no caso, e professor também de matemática. Ele ficou conhecido principalmente por conta do trabalho em Cocal dos Alves. Uma reportagem na Folha de São Paulo, a gente tem até a matéria aí para mostrar para vocês, destaca mais uma vez a performance dos estudantes de Cocal dos Alves nas Olimpíadas de Matemática e a relação entre a boa posição desses estudantes e a aprovação deles em universidades. Por exemplo, lá na cidade de Cocal de Alves, em 2005, foram 25 aprovados para a segunda fase e 19 premiados. E desde então, nunca mais esses alunos pararam de ter boas notas. Professor, bom dia. Primeiro, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Bom dia, Cíntia. E também obrigado pela oportunidade também de falar. De fato, como você bem disse, Cíntia, lá em Cocal dos Alves a gente até diz que, de fato, existe essa cultura aí para os estudos. E foi, de certa forma, partindo aí do desempenho dos nossos estudantes nas Olimpíadas do Conhecimento, sobretudo na Olimpíada de Matemática. Então, os números de lá chamam, de fato, muito a atenção. E se a gente pegar, por exemplo, ao longo de 18 edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que começou lá no ano de 2005 e Cocal dos Alves já colocou alunos com medalhas naquele ano, o Piauí acumula 125 medalhas de ouro durante todas, durante as 18, nessas 18 primeiras edições. Cocal dos Alves, por sua vez, dessas 125, ele tem 55 medalhas de ouro. Então, é impressionante. É quase metade de todas as medalhas de ouro do Piauí conquistadas da Escola de Cocal dos Alves. Exatamente. No universo onde, todo ano, são distribuídas 500 medalhas de ouro para o Brasil. 500 medalhas de ouro para o Brasil. E aí, é claro, a gente está num universo pequeno de estudantes, ou seja, o número de alunos, como você bem disse, ali em 2005, foram 24 alunos classificados. 24 alunos classificados para a fase final e 17 foram premiados. Nessa época, foram 3 medalhistas e 14 certificados de dimensão honrosa, que é um quarto prêmio. Então, depois, começa a surgir aí vários outros estudantes que se engajaram ali no projeto. Todo mundo lembra aquele estudante, o Israel, que foi um aluno desse projeto da OBMEP, que depois ganhou lá naquele programa de soletração lá do Caldeirão do RUC. E outros foram e se dedicaram também. E isso está sendo, de fato, para chegar no que foi destacado na matéria da Folha, esses estudantes, ao final do seu ensino médio, conseguem fazer uma excelente prova. E, por sua vez, não só de matemática, mas sim de todas as áreas, né? Que é o que mostra, de fato, como que eles estão conseguindo entrar no ensino superior. Não é só pelo desempenho deles, não é pelo desempenho deles exclusivamente em matemática. Quer dizer, mostra um trabalho de todos os professores, de um trabalho em educação, no geral, em que lá em Cocal dos Alves, a gente pode anunciar uma mudança total de paradigma, que era aquele onde os jovens, depois que completavam seus 18 anos, eles iam para fora. Trabalhar em obra, e que hoje os pais, eles acreditam na educação daquele lugar, e que deixam seus filhos terminarem o ensino médio lá, porque está garantida a entrada dele no ensino superior, nos cursos que são de suas pretensões. A gente fez um levantamento bem rapidinho ontem, a gente percebeu que já tem 16 ex-estudantes, assim, lá de Cocal dos Alves, que ou estão no ensino superior, por exemplo, cursando medicina. Ou já são formados, ou estão cursando medicina, assim, estudantes que terminaram o seu ensino médio lá. Então, assim, isso de fato impressiona, chama a atenção. Cocal dos Alves, de fato, é a cidade com a maior proporção de prêmios em Olimpíadas de Matemática do país, por isso é reconhecida como a capital nacional da matemática. Quando se considera o número de premiações, assim, dentro da quantidade de alunos que fazem a Olimpíada, dentro da quantidade de estudantes que o município tem, então acaba realmente isso impressionando muito bom. A gente fica muito feliz em estar conseguindo, por meio da educação, perceber a evolução, perceber a mudança de lugar que essas pessoas estão sofrendo lá junto conosco. Olha, são de fato resultados, assim, incríveis. E tem outros também, por exemplo, a nota média no Saeb 2021, que é aquele sistema de avaliação de educação básica, é superior à média nacional também. Então, assim, a gente vê que abre um universo aí, quando as Olimpíadas de Matemática são o pontapé, né? É verdade, Cintia, e tem um dado muito importante, que foi nos colocado pelo importante pesquisador, o professor Francisco Soares, que é ex-presidente do INEP, né? Ele identificou uma coisa muito particular de Cocal dos Alves, veja, que é o inverso do Brasil e da maioria dos municípios. A taxa de proficiência, o conteúdo adequado, mínimo adequado de Matemática e de Língua Portuguesa para o aluno avançar, em Cocal dos Alves, ele está em crescimento. Quando o aluno termina o quinto ano, o ensino fundamental, séries iniciais, ele tem ali um pouco mais de 50% de proficiência média em Língua Portuguesa e Matemática. Isso pula para entre 60% e 75% nos fins do ensino fundamental 2, nono ano, e no final do ensino médio ainda é maior. No país, isso está em uma decrescente o tempo todo, chegando, por exemplo, a 5% em matemática no país, no fim do ensino médio, e Cocal dos Alves consegue ter 75%. Quer dizer, é o que mostra, de fato, como o estudante lá está entregue para o mundo ao fim do seu ensino médio, com a capacidade interessante realmente de poder fazer o Enem e escolher para onde ele quer ir. Maravilha. A gente viu aí, portanto, a reportagem da Folha destacando Cocal dos Alves como a capital nacional das Olimpíadas de Matemática. Parabéns pelo trabalho, um trabalho que tem uma continuidade, a gente sabe disso, né, professor Amaral? Muito obrigada pela entrevista, a gente queria poder passar mais tempo aqui para falar sobre isso, porque é um assunto que, de fato, muito nos orgulha, eu acho que é um dos motivos de orgulho do Piauí, é o que aquele pessoal da Escola de Cocal dos Alves faz, alunos, professores, todo mundo. Parabéns. Obrigado, Cintia, só mais uma coisa, assim, porque, veja, assim, eu falo aqui representando um coletivo de professores e trabalhadores na educação. Você sabe que de 2019 para cá eu acabei vindo para outros cargos aqui no governo, no entanto, meus colegas professores estão lá. Eu falo hoje, por exemplo, em nome deles, que conseguem fazer a educação não só ali dentro da sala de aula, mas que, sobretudo, conseguem se sobressair muito nesses processos de gestão. Então, é um município que está extremamente muito organizado nesse fator. Já estamos na terceira década de projeto esse da educação, Cocal dos Alves ali começa a alavancar lugares, por exemplo, do IDH. Nós já tivemos o IDH que era um dos três piores no Estado e que, portanto... E até isso mudou, né? E isso já começa a mudar, assim, o fator educação está nos ajudando a provocar aí um impacto, inclusive, nesse indicador que é tão importante, muito embora bastante desafiador para nós ainda, nas outras áreas, nos outros setores. Professor, muito obrigada. Bom dia para o senhor. A gente fica por aqui. Para vocês, um bom dia. Até amanhã, em 7 horas.